Vem cá, quer aprender a interpretar e resolver questões de raciocínio lógico para o concurso do INSS? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula, onde eu vou te mostrar que é possível sim aprender raciocínio lógico para a prova do INSS. Então família, sem mais delonas, caneta e papel na mão e simbora, para cima deles, repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir, porque juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Vamos lá, começando aqui a brincadeira. Antes de começarmos a detonar as questões de raciocínio lógico, você sabe o que é a tríade do método MPP? Vamos lá, a tríade do método MPP são as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. E o mais importante, com essas três técnicas, você vai aprender a interpretar e resolver qualquer questão de raciocínio lógico, mesmo que você não tenha base ou bloqueio. É isso aí. Então o nosso método é para todos. Aí eu coloquei aqui um esqueminha para melhor elucidar a tríade do método MPP. Está aqui as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. A primeira delas, a primeira delas é o método 250. Marcão, para que serve o método 250? Vamos lá. O método 250, a primeira técnica, com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. E você interpretando as questões de forma correta, você já tem aí a metade do exercício. Você já tem aí 50% da questão. Por isso que o nome é método 250, meio caminho andado. Então se você interpreta de forma correta, você já tem aí 50% da questão. Então resumindo a parada, com a primeira técnica, você vai aprender o quê? A interpretar as questões. Legal? Com a segunda técnica, vamos lá. A segunda técnica, você vai aprender a resolver. Você aprende a resolver as questões. Então com a técnica R, você vai aprender a forma correta. Qual macete você tem que utilizar para resolver determinado tipo de questão. Qual a ferramenta que você vai utilizar para determinada questão. Você vai aprender a ter agilidade ali nas questões, com os macetes. E o que significa esse R? É um processo. Estudar, revisar e exercitar. Você já tem que revisar de imediato. Você não pode esperar. Você acabou de assistir ali a videoaula, você já revisa. Estudar, revisar. Por isso que o nosso método funciona. Então tudo isso que eu estou falando, nós ensinamos lá no nosso curso do INSS, né? Para a galera que faz parte do grupo dos 5%. Nós ensinamos tudo isso bonitinho para os nossos alunos. Por isso que eles são aprovados. Porque lá eles têm acesso ali ao método. Primeiro interpreta, depois resolve. É um processo. Interpreta, resolve. Interpreta, resolve. Beleza? E a terceira técnica, Marcão? Para que serve? Já sei interpretar, já sei resolver. Não quero mais nada. Calma. Está aqui. A terceira técnica é a cereja do bolo. Por quê? É a prática. Técnica 2080. Essa é a nossa essência. 20% de teoria e 80% de exercício. Então no curso do INSS é assim. Teoria enxutinha, exercício. Teoria enxutinha, exercício. A teoria, a gente já sabe. A gente vai direto ao ponto. Por isso que aqui dá aquela sensação Netflix, o aluno não para de assistir as aulas. Porque a gente vai ali, a gente não fica ali rodeando, a gente não fica naquele blá, blá, blá teórico. A gente dá ali só o filé para vocês ficarem realmente de cara para o gol. E você, seguindo ali as três técnicas, seguindo a tríade do método, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Beleza? Agora, agora sim, nós vamos aplicar e aprender com o método MPP. Agora você vai ter aí uma degustação do que nós ensinamos para os nossos alunos do curso do INSS. Beleza? Vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Agora está valendo. Primeira coisa que você vai fazer na questão. Primeira coisa é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP. Qual é a primeira técnica do método MPP? É o método do I-50. Então, a primeira coisa é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos o método do I-50. E o método do I-50 funciona assim, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Sublinhar para interpretar. Método do I-50 neles. Então, vamos lá. Julgue o item a seguir. A frase, você sabe que horas são? Interrogação. É uma proposição? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? É analisar aqui o tipo de prova. Nós estamos fazendo uma prova no modelo certo ou errado. Não tem mais aquela coisa de marcar X. Então, já começa aí a brincadeira. Marcaram, cadê as opções? Não, não tem. É certo ou errado. Beleza? Primeira coisa é analisar o tipo de prova. Ok. Depois, qual é o assunto, né? Qual é o assunto dessa questão? Pô, é uma questãozinha conceitual. É uma questãozinha que envolve a definição de proposição lógica, tá? Então, probleminha, né? É uma questão que envolve, né? A ideia, né? De definição de conceito de proposição lógica. Legal. Já interpretei aí a questão. Interpretou, resolve. Para resolver, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Com a segunda técnica, você aprende a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Então, para se resolver essa questão que envolve o conceito, né? Que envolve a definição, o aluno tem que se ligar aqui nas exceções. O aluno tem que se ligar aqui, ó. A malandragem, né? O bizu, é o aluno se ligar nas exceções. Como assim as exceções? Vamos, Marcão. Será que toda frase, será que toda declaração pode ser considerada uma proposição? Vamos lá. Qual é a definição de proposição, né? Para você tirar uma onda. Vamos lá. Proposição lógica. Vamos lá. Qual é a definição? Qual é o conceito? É toda declaração afirmativa ou negativa de sentido completo, a qual se pode atribuir dois valores lógicos possíveis, ou verdadeiro ou falso. Não existe, né, uma terceira valoração. Ou é verdadeiro ou é falso. Tem que ter valor de julgamento. Mas será que toda frase, será que toda declaração pode ser considerada uma proposição? Aí entra as exceções, né? Vamos lá. Anota aí, ó. Frases interrogativas, frases exclamativas, declarações sem verbos, declarações sem verbos, verbos no imperativo e sentenças abertas, não são proposições lógicas. Legal? Então, você tem que tomar cuidado com isso, com as exceções. Interrogativa, exclamativa, sem verbo, verbos no imperativo e sentenças abertas, não são proposições lógicas. Legal? Então, você tem que se ligar aí nas exceções. Esse é o bizu. Legal? Geralmente, surge uma dúvida na vida do aluno nessa parte aqui de sentenças abertas. Então, o que seria uma sentença aberta? Sentença aberta são declarações que geram uma certa indeterminação. Por exemplo, se eu falo para você, ele é médico. Opa, ele quem? Não tem o nome da pessoa. Ele quem? Então, gerou uma indeterminação. Então, não tem como eu julgar. Não tem como saber se é verdadeiro ou falso. Ele é jogador de futebol. Pô, ele quem? Gerou uma indeterminação. Então, não tem como eu julgar. Então, se não especificar o nome da pessoa, é uma sentença aberta. Agora, é diferente de eu especificar. Se eu falo para você assim, Maradona foi jogador de futebol. Zico foi jogador do Flamengo. Estou especificando o nome da pessoa. Marcelo é médico. Por mais que você não saiba quem é o Marcelo, com certeza, essa declaração vai ter um valor. Ou é verdadeiro ou falso. Legal? Então, se declarar o nome, se especificar o nome, é uma sentença fechada. É uma proposição. Se não especificar o nome, não declarar o nome, não é proposição. É uma sentença aberta. Ficou claro? Agora, família, que eu dei aí uma mini aula para você sobre conceito, sobre definição, nós podemos aí julgar o item. Agora ficou fácil. A frase Você sabe que horas são? Interrogação é uma proposição? Não. Não é uma proposição. Por que não é uma proposição? Coloca aí no bate-papo. Vamos ver se você está prestando atenção na aula. Não é uma proposição. Por que não é uma proposição? Eu sei que não é. Agora eu quero saber o porquê. Por que não é? Ah, marca. Porque é uma frase interrogativa. E frases interrogativas não são consideradas proposições lógicas. Legal? Então, o item está o que? Errado. Esse item na nossa prova estaria errado. Legal? Então, primeira questãozinha foi para a conta. Passamos aí para a próxima questão. Vamos lá. Primeiro interpreta, depois resolve. O raciocínio lógico é repetição. Primeiro interpreta, depois resolve. E para interpretar, método 250 neles. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Proposições das formas tal, 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 são sempre equivalentes. A partir dessa informação e das definições incluídas, julgue o item a seguir. Considere a seguinte proposição. Se Antônio resolver corretamente esta prova, então ele passará no concurso. Nessa situação, é correto concluir que, se Antônio não resolver corretamente esta prova, então ele não passará no concurso. Vamos lá. Analisando aqui a questão. A gente está interpretando. Qual é o assunto dessa questão? Pô, Marcão, essa questão é sobre equivalência lógica. É uma questãozinha sobre equivalência lógica. Como é que eu sei que a questão é sobre equivalência lógica? Pelo formato do item. Ele te dá uma condicional. Ele te dá uma condicional e depois te dá uma outra condicional como conclusão da anterior. Então, sempre que acontecer isso, ele te der uma condicional e, como resultado, te fornecer uma outra condicional, o probleminha, a questão é sobre equivalência lógica. E equivalência lógica de quem, Marcão? Equivalência lógica do C, então. Está legal? É um probleminha clássico de equivalência lógica do C, então. Então, interpretamos aqui a questão. Já sabemos o assunto. Pelo perfil ali do item, eu já sei qual é o assunto. Legal. Interpretou? Resolve. Aí, entra a segunda técnica. Para resolver essas questões aí sobre equivalência lógica do C, então, o aluno tem que saber as regrinhas. As regrinhas, as regrinhas de equivalência lógica do C, então. Quais seriam as regrinhas de equivalência lógica do C, então? Vem com o pai, vamos lá. Equivalência lógica do C, então. Temos duas. É muito fácil. Equivalência 1 e temos aqui a equivalência 2. Equivalência 1. Como é que funciona a regrinha da equivalência 1? Nega tudo e depois, inverte. Você vai manter o C, então, na frase, vai negar tudo e depois vai inverter. Equivalência 2. É a regrinha do Neymar. O C, então, vira O. Nega a primeira ou mantém a segunda. Nega a primeira ou mantém a segunda. Aí, eu vou analisar aqui. Olhando ali o item, ficou muito claro para a gente que ele está tentando ali usar a primeira. Por quê? É o C, então, virando o C, então. Ele continua com o C, então, ainda. Então, ele usou a primeira. Com certeza, ele tentou ali usar a primeira. Agora, a gente tem que verificar se ele usou de forma correta. O que diz a regrinha? Mantenha o C, então, na frase. Nega tudo. Nega tudo. E depois, inverte. Vamos verificar para ver se ele fez isso? Ó. A proposição inicial é essa daqui, ó. Se Antônio resolver corretamente esta prova, então, ele passará no concurso. Nessa situação, é correto concluir que se Antônio... Ó, vamos ver se ele aplicou corretamente a regra. Se Antônio não resolver corretamente esta prova, então, ele não passará no concurso? Pergunto. Ele aplicou a regra corretamente? Ele negou e inverteu? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo. Ele negou e inverteu? Sim ou não? Ô, Marcão. Com certeza, esse item está errado. Por quê? Porque ele só negou. E para ser equivalente, tem que negar e inverter. Beleza? Então, esse item na nossa prova, ele também estaria o quê? Errado. Pô, Marcão, não é possível. Pô, são anos de sofrimento. Pô, já fiz vários investimentos. Pô, em menos de 20 minutos de aula, pô, estou conseguindo aqui resolver questões do SEBRASP, né? Do SESP-NB. E, cara, o mais importante, sabendo ali o que eu estou fazendo, tendo um método por trás de tudo isso. Pô, não é possível, cara. Está muito bom para ser verdade. Realmente. Se eu não estivesse vivenciando aqui a transformação na vida dos nossos alunos, eu falo isso em toda aula. Eu também ficaria com essa pulguinha atrás da orelha. Também ficaria com essas interrogações aí. Pô, é mais um querendo tomar aí meu dinheiro. É mais um 7-1, né? Porque você já fez vários investimentos e não teve resultado. Então, é muito plausível você pensar dessa forma. Muito racional você ter já isso aí com você. Beleza? Mas para mostrar para você que eu não estou mentindo e que, de fato, o método transforma a vida dos alunos, pô, olha esse depoimento aqui. Olha esse relato aqui de uma aluna nossa. Olha que legal. Muito legal mesmo. Olha. Eu quero agradecer a vocês dois. Estou chorando aqui de tanta felicidade. Acabei de descobrir que passei no concurso para o qual eu estava estudando e, simplesmente, graças a vocês, eu acertei 12 de 14 questões de matemática. Sério. Justo eu... Olha, esse depoimento, esse relato te representa. Justo eu, aluna repetente e que sempre tirou 4 e 3 a vida toda em matemática. Nada pode descrever a minha gratidão para com vocês. Vocês são professores incríveis. Obrigada, obrigada, obrigada. Então, isso é um relato de uma aluna nossa que faz parte do grupo dos 5%, que seguiu o método e arrebentou aí na prova de matemática. Isso pode acontecer com você na prova de raciocínio lógico do INSS? Pode. Por isso que eu estou aqui para te convidar, te fazer um convite para a nossa imersão de raciocínio lógico do INSS. Olha a nossa promessa aqui. Já imaginou passar no concurso do INSS com 80% ou mais de acertos nas questões de raciocínio lógico? Isso é possível sim, tá? E para você ter esse resultado, basta você se inscrever agora mesmo na nossa imersão de raciocínio lógico. E essa imersão, ela vai rolar no dia 27 do 9, às 20 horas, ao vivo. Só que essa aula não será liberada para todo mundo. É um evento fechado. E para você participar, tem que entrar no grupo do WhatsApp. Tá legal? É simples. Para você participar, Marcão, vai ser aqui no YouTube? Não. É um evento fechado. Não queremos quantidade e sim qualidade. Então, por isso que o evento é fechado. É só para quem está interessado. E nesse evento, cara, vai ter uma surpresa. Tá legal? Mas apenas para quem participar. Só vai ter acesso a essa surpresa, né, cara? Essa surpresa, quem participar. Então, você que está estudando para o NSS e está contando aí com essas questões de raciocínio lógico, participe da imersão. Tá legal? E na imersão, você vai ter uma surpresa. Legal? Não deixe de participar. Cara, já lotamos aí vários grupos. Tá muito legal. E vamos arrebentar. E contamos aí com a sua presença. É totalmente online, totalmente gratuito. É só entrar aí no link que o Júnior está colocando aí e fazer a sua inscrição e entrar para o grupo do WhatsApp. Beleza? É isso. Vamos lá. Finalizando aqui a nossa aula, porque tem mais uma questãozinha aqui para a gente. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Aí já está no sangue, né? Método 250 neles. Vamos lá. Método 250 neles. Considerando os conectivos lógicos usuais, assumindo as letras maiúsculas que representam proposições e considerando os símbolos dá o tautal que representa a negação, julgue o item a seguir relacionado à lógica proposicional. Cara, INSS, prova do INSS, adora essa coisa de tautologia. A expressão é uma tautologia? Vamos lá. O assunto tautologia está associado à tabela verdade. Está associado à tabela verdade. Beleza? Então, essa questãozinha aqui é sobre tabela verdade. Legal? É sobre tabela verdade. Falou em tautologia, falou em tabela verdade. O que é uma tautologia? O que é uma estrutura tautológica? É quando o resultado é sempre verdadeiro. Ela tem que dar tudo verdadeiro. Para ser tautologia, tem que dar tudo verdadeiro. Todas as linhas da tabela verdade tem que dar verdadeiro. Legal? Beleza. Já interpretamos, né? Já sabemos aí qual é o assunto. Interpretou, resolve. Então, para resolver essa questãozinha de tautologia que envolve o assunto tabela verdade, o cara tem que dominar aqui a tabuada, né? A tabela verdade do C e somente C. Que é esse carinha aqui, ó. A dupla setinha que está aqui no meio, ó. É o C e somente C. Então, para resolver essa questão aqui, o aluno tem que dominar a tabuada lógica do C e somente C. E o que diz a tabuada do C e somente C? Vamos lá. Quem sabe, já coloca aí no bate-papo. Quem sabe, quem já conhece o nosso método, coloca aí no bate-papo. Iguais da V diferentes da F. Tá legal? Essa é a tabuada do C e somente C. Iguais. O que você entende por iguais? Dois verdadeiros ou dois falsos? O que você entende por diferente? Um verdadeiro e outro falso. Legal? Então, se forem iguais, resultado verdadeiro. Resultado vai dar sempre verdadeiro. Aí fechou. É uma tautologia. Agora, se forem valores diferentes, um verdadeiro e outro falso, ou um falso e outro verdadeiro, não importa, o resultado vai ser falso. Vai dar sempre falso. Aí não é uma tautologia, já é uma contradição. Quando o resultado é sempre falso, a estrutura recebe esse nome. Esse nomezinho de batismo. Contradição. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui a parada. Aqui tem uma malandragem. Essa questão aqui é bonita. Primeira coisa, eu vou mexer nessa segunda parte. O que eu vou fazer aqui? Eu vou comutar. Comutar é trocar. Trocar de lugar. Tá legal? Tanto o E quanto o O possuem essa propriedade comutativa. Então, eu vou comutar aqui para melhor elucidar a questão. Vai ficar aqui. P, E, não Q. P, E, não Q. Aí tem aqui o C e somente C, que é a dupla seta. Aí eu vou comutar. Eu vou trocar aqui de posição. Eu posso fazer isso porque é o O. Aí, comutando, eu consigo matar a questão. Aí eu consigo matar aqui a questão. Por quê? Porque analisando aqui, fica muito claro para a gente que a segunda parte é a negação da primeira. A segunda parte é a negação da primeira. Porque a negação do E é o O. A segunda parte é a negação da primeira. Então, Marcão. Tá. A segunda parte é a negação da primeira. E aí? Isso significa o quê para a gente? Vamos lá. Significa o seguinte, que essas partes possuem valorações diferentes. Se a primeira parte for verdadeira, a segunda com certeza vai ser falsa. Se a primeira for falsa, a segunda é verdadeira. O que interessa aqui é o diferente. Com certeza, a segunda parte, a segunda parte que eu pintei de amarelo, terá uma valoração diferente da primeira. Por quê? Porque uma é a negação da outra. Se possuem valorações diferentes, lembrando que essa negação aqui é referente, faz referência aqui, à primeira estrutura. A primeira estrutura. Então, se a segunda, vamos lá, acompanha aqui comigo o raciocínio. Se a segunda for falsa, a primeira seria verdadeira. Concorda? A primeira parte seria verdadeira. Só que aqui é a negação. Aqui é a negação. Falsa, verdadeira. Porque tem que ser diferente. Só que com a negação vai ficar falso. Porque negar é a mesma coisa que inverter. Então, falso com falso, eles são iguais. Iguais no ser e somente ser, vai dar verdadeiro. Agora, qual seria a outra situação? Vamos lá. A segunda parte sendo verdadeira. Se a segunda parte é verdadeira, a primeira seria o quê? Falsa. Só que com a negação, ela ficaria verdadeira. Negar é a mesma coisa que inverter. Aí, de novo, ficariam com valorações iguais. iguais, pô, iguais no ser e somente ser. Vou até colocar aqui mais abaixo para ficar bonitinho. Iguais no ser e somente ser. Dá o resultado sempre o quê? Verdadeiro. Então, em qualquer um dos casos, o resultado seria sempre o quê? Verdadeiro. Então, realmente, essa expressão aqui é uma tautologia. Então, esse item estaria certo. Legal? E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Não, Marcão. Marcão, quero mais detalhes sobre o que é tautologia. Poder em uma viajada, cara. Participe da imersão. Legal? É só você participar da imersão. O Júnior está colocando aí o link novamente. Então, se você quer ficar com o serão fininho, 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 para arrebentar no dia da prova, cara, inscreva-se agora mesmo na imersão de raciocínio lógico para o concurso do NSS. Vai ser no dia 27 às 20 horas. Só que é um evento fechado. É um evento fechado. E para participar, você tem que se inscrever e entrar no grupo do WhatsApp. Beleza? Legal? Então, é isso aí. Clica aí, entre no grupo, porque você não pode perder de forma alguma esse evento. Vai ser o maior evento de raciocínio lógico para o NSS do Brasil. E é um evento que você vai aprender o raciocínio lógico para passar, para passar e conquistar a sua instabilidade financeira no NSS. O concurso está estourado, são mil vagas, tem mais cadastro de reserva. Cara, esse ano é tudo nosso. Faça agora mesmo a sua inscrição, 100% online, 100% gratuito e vamos que vamos. Legal? Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. O estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto. Tchau? Tchau.